Como muitas vezes eu já disse aqui, eu não cresci diretamente num lar evangélico. Quando eu nasci, eu fui apresentado na igreja evangélica, batizado na igreja católica e tomei banho de água de abô no candomblé. Até eu encontrar o caminho de Cristo, que a salvação é Cristo Jesus, eu tive que percorrer uma longa estrada. Inclusive tem uma história muito interessante quando eu fui batizado na igreja católica que eu xinguei o padre. Eu com dois anos, um ano e pouco, eu xinguei o padre. Qualquer dia desses eu conto isso. E eu acho que como a maioria dos caras da minha idade, os meus referenciais vinham muito dos filmes que passavam na TV. Então quando eu era criança, eu tinha o que? A botinha do Rambo, a faixa do Rambo, a faca de plástico do Rambo, eu saía na rua achando que era o Rambo. Eu tinha os comandos em ação que eu fazia minha mãe comprar e aí eu desmontava os bonecos e fazia o meu próprio personagem. Assisti os filmes do Van Damme alucinadamente, frenético, e assim corri para a rua, para o areal, para brincar com meus amigos de lutinha. Ou seja, mas eu queria ser forte como eles. Eu queria ser vencedor. Eu queria ser como aqueles referenciais masculinos que eu via. Eles eram referenciais de homem. E eu pensava assim, quando eu crescer, eu quero chutar como o Van Damme. Comitê, 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 comitê. Eu quero poder enfrentar um exército inteiro como Silvestre Stallone. Quero poder matar alienígenas como Arnold Schwarzenegger. Ou seja, eu queria ser forte como eles. Porque o referencial masculino era um referencial masculino. Era homem, homem. Hoje, os referenciais masculinos que são apresentados, eles já não podem ser homem, homem. Eles são homem, homem. Há sempre uma ambiguidade. Não é nada muito claro. E eu confesso que me surpreendo com o público que temos aqui no nosso canal. Porque graças a Deus, apesar de tudo, nós temos públicos de diversas vertentes. E é muito bom para estarmos sempre abertos a debate e aprendermos uns com os outros. E aí, quando me pediram para falar dessa música do cantor Lucas Lucco e do Pablo Vittar, eu pensei comigo, poxa vida, eu tenho que pesquisar primeiro quem é para saber do que se trata. É claro que num programa ou outro de TV, você acaba vendo a participação do cara, mas você não sabe ainda qual é a proposta artística do cara. Então eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar a respeito do Lucas Lucco, eu descobri o seguinte. Ele é o personagem lá do Jequiti, né? Porque ele teve a sua imagem construída como um cara, o quê? Forte, que gosta de motocicleta, um cara que gosta de malhar, um cara que passa a imagem, o quê? De uma vida saudável. Com muita tatuagem, tem mais tatuagem do que Lucas Lucco, inclusive. Em seus clipes, ele sempre aparece como pegador, o cara que está no meio da mulherada, e é o cara que conquista, que canta o mamochão, mamochão, mamochinho. E aí, de repente, aquele cara que malha, que anda de motocicleta, que pega a mulherada nos videoclipes, ele aparece da noite para o dia, de repente ele acorda dando uma de Alexandre Frota e grava um clipe se pegando com o Pablo Vittar. Eu sei que talvez você vai dizer assim, que isso não tem nada a ver com você, isso não influencia sua vida em nada, mas você precisa analisar essa situação para entender do que se trata. Nem o Neymato Grosso, em toda a sua baitolagem, Foi capaz de fazer uma travestibilidade dessa. Abre aspas aqui. Uma curiosidade que você não sabe a respeito do Neymato Grosso é que ele não pode contrair vírus da AIDS. Eu acho que nesse clipe está explicado por quê, porque quando o vírus da AIDS chega, ele se depara com essa cara. Ele corre imediatamente. Mas você há de concordar comigo que existe algum fenômeno que está acontecendo que nós ainda não nos demos conta. Porque mesmo os artistas que fizeram sucesso antes, Para eles tentarem ressurgir agora, eles precisam se adaptar, se adequar à demanda que está sendo pedida. Mas eu tenho uma teoria do que aconteceu para que a música brasileira chegasse a tal ponto. E qual é a solução? Preste atenção, hein? A culpa da música brasileira ter chegado a este ponto está no compadre Wosto e Beto Jamaica. Pois depois da explosão do axé no Brasil, nunca mais a música brasileira conseguiu se afastar de segurar o tchan e botar a tcheca para sambar. Você precisa entender que toda a história, toda a década, ela teve compositores que se destacaram muito naquela década. E eles sempre trabalhavam em dois, um na melodia e o outro na letra. Sempre era uma dupla de compositores que se unia e fazia a coisa acontecer. Então você tinha Tom Jobim e Vinícius, você tinha Roberto Carlos e Erasmo, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Tudo que esses caras levaram para construir na música brasileira em 50 anos, compadre Wosto e Beto Jamaica, desfizeram com um simples... Tchutchutchutchutchutchutchutchupá! Ordinária! E foi aí que na música brasileira, a mulher passou a achar divertido e engraçado ser xingada. Então, para de ordinária, ela ser chamada publicamente na rua, uma letra de funk de cachorra, de isso e daquilo, não iria demorar muito. Então a solução para a música brasileira atual está o quê? Em você pegar, entrar num DeLorean voador, ou seja, uma máquina do tempo, voltar no tempo e impedir que Beto Jamaica conheça o compadre Wostom. Levar um para o Polo Sul e outro para o Polo Norte. Pois depois que você fizer isso, quando você voltar, eu tenho a certeza absoluta que você vai ver que você mudou a linha do tempo na música brasileira. E aí, quando você chegar no presente, não vai ter mais Pablo Vittar, não vai ter Anitta, não vai ter mais nada disso aí. Você alterou o destino. Alterou completamente. Tudo vai ser diferente. E, consequentemente, isso salvaria o futuro do país. Sabe por quê? Pois como um país pode sobreviver sem cultura? É como disse um certo autor. Quer conhecer o nível cultural de um povo, de uma nação? Ouça as músicas que as pessoas ouvem. Observe as músicas que o povo ouve. E o que você vai poder esperar do futuro de uma nação que ouve? Que tiro foi esse? Pablo Vittar e agora Lucas Lucco. Lucas Lucco! Lucas Lucco! O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele disse algo muito interessante. Ele comparou todo o conhecimento do mundo com o conhecimento da palavra de Deus e deduziu que o conhecimento do mundo é esterco. E muitos dos pregadores citam essa passagem como exemplo para você desprezar toda forma de cultura. O que é justamente ao contrário. Você precisa do esterco. Porque a palavra de Deus é semente. E para a semente crescer, ela precisa ser adubada. E o diabo, sendo diabo, ele sabe que tudo que é proibido tende a ser mais buscado. Então por isso ele não vai vedar a busca do conhecimento à cultura. Ele não vai vedar, mas ele vai conseguir trabalhar na cabeça das pessoas daquela nação através das músicas, dos programas de TV, dos filmes e do que quer que seja para fazer com que você perca o interesse de buscar conhecimento, de buscar cultura. E antes que você se dê conta, você vai se surpreender se pegando num solo infértil, improdutivo. Onde a semente da palavra de Deus e de tudo que Deus tem para você não vai conseguir germinar. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer ao carinho de todos vocês que me mandam mensagem, apoio e gostam dos nossos vídeos. Eu fico muito surpreso em saber que as crianças gostam desse canal. Um canal que não é nada infantil. Mas muito obrigado mesmo. Inclusive recebi um vídeo muito lindo que eu fiquei de mostrar até antes de ir ao Vale mas por decorrência de um monte de coisa e acabei não mostrando que é o vídeo de uma criança chamada Eduarda lá do Sul. Olha só que coisa maravilhosa. Olá, Paulo de Sousa. Eu me chamo Maria Eduarda e muito obrigada por ter falado sobre o nosso comentário em um dos seus vídeos, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijão. Queria te desejar muita paz, muito amor e muito sucesso. Muito descanso também. Adoro seus vídeos. Sou seu fã número um. E eu tô meio gripada. Mas um beijão mesmo. Adoro muito seus vídeos. Desculpe te decepcionar. Mas eu não gosto muito de legumes. Mas vou tentar comer sim. E um beijão. A paz pela espada. Te amo. Bom, o que que paga isso, né? Nada paga isso, né, cara? Isso não tem preço. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, Eduardo. Um beijo no coração de todas vocês que estão aqui nesse canal. Que vocês possam continuar conosco e a paz pela espada. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL